E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete! Hoje nós temos mais uma nova receita para o nosso mês de Natal, para a nossa ceia de Natal, para a nossa ceia de Ano Novo. Hoje nós faremos uma farofa com nozes, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você dar um like nos nossos vídeos. Você que não é inscrito, inscrever-se, acionar o sininho de notificação, para você receber todos os nossos vídeos que são semanais. E também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Aí sim, nós começamos a nossa receita. Então pessoal, vamos aos nossos ingredientes. Uma cenoura raladinha. 2 gramas de bacon picadinho. 1 cebola picadinha. Oito dentes de alho. Uva passas a gosto. Sal a gosto. Três ovos inteiros. Salsinha picadinha a gosto. Três colheres de manteiga com sal. Então pessoal, a nossa frigideira já está ao fogo. Vamos acrescentar o bacon. Vamos deixar esse bacon fritar até ficar bem torradinho. Aqui ele vai fritar na própria gordura. Então, vamos deixá-lo fritando aqui e voltamos. Vamos lá. Então pessoal, o nosso bacon já está fritinho. Agora nós vamos reservar. Já baixei o fogo da nossa frigideira. Vamos reservar o nosso bacon. Agora que nós reservamos o nosso bacon, nós vamos aproveitar a gordurinha do bacon. Vamos acrescentar as três colheres de manteiga. Olha aí pessoal. Agora, nós vamos derreter essa manteiga. Vamos aumentar o fogo da nossa panela. Vamos acrescentar aqui o nosso alho. Para fritar o alho. Olha aí pessoal. Junto com o alho, nós já vamos fritar também as nossas cebolas. Olha. Vamos fritar a cebola também. Esse aroma da gordurinha do bacon, pessoal, é uma maravilha. Agora o que nós vamos fazer? Fritar bem a nossa cebola e o alho. Até ficar bem transparente. Ok? Aí a gente volta. Então pessoal, a nossa cebola já está no ponto desejado. Vamos acrescentar aqui agora os três ovos. E vamos já desmanchá-los. Porque eu quero ele aqui bem cozidinho, bem misturado, em pedacinhos. Vamos misturando. Olha, ele já vai formando os pedacinhos, porque já vai cozinhando. Olha que maravilha, pessoal. Olha que maravilha. E aqui a gente deixa o ovo fritar bem. Para ele ficar bem cozidinho. Olha que maravilha. É uma farofinha com franguinho, com pernil, na ceia de Natal. É uma maravilha. Olha, pessoal, o ovo já está bem cozidinho. Agora o que nós vamos fazer? Acrescentar a nossa cenoura. Agora vamos misturar a cenoura. Nós vamos controlando o fogo da nossa panela, pessoal. Agora já podemos colocar a farinha. Aqui nós estamos utilizando aproximadamente 500 gramas de farinha. Vamos ir colocando e misturando. Ok? Ó. E essa farinha nós vamos deixá-la torrando um pouquinho. Vamos colocar o restante, ó. 500 gramas de farinha. Agora vamos misturar essa farinha. Agora aqui nós vamos deixá-la torrar um pouquinho. Para pegar os sabores dos ovos, da cebola, da cenoura, do alho, ó. E vamos misturando. Aí nós voltamos. Vamos lá. Então, pessoal, nossa farinha já está torradinha, ó. Que maravilha. Agora o que nós vamos fazer? Acrescentar as nossas nozes, ó. E vamos acrescentar também as uvas passas. E vamos misturar. Vamos lá. Então, pessoal, agora o que nós vamos fazer? Desligar o nosso fogo. E agora nós vamos acrescentar o cheiro verde, ó. Aqui é a salsinha. Vamos misturar essa salsinha. Olha que maravilha, pessoal. Vamos misturar bem. E agora, por último, pessoal. Nós vamos acrescentar o nosso bacon. Olha aqui, pessoal. Aquele bacon fritinho. Agora o que nós vamos fazer? Vamos misturar esse bacon, ó. Na farinha. Olha que maravilha. Então, pessoal, o nosso bacon já está bem misturadinho. Agora nós vamos acrescentar aqui o sal. Ó. Vamos acrescentar. O sal é a gosto, pessoal. Então vamos... Colocando. Ótimo. Vamos acabar de temperar, de misturar o nosso tempero, o nosso sal. E agora, finalizada a nossa receita, nós voltamos mostrando o resultado final da nossa receita, com o nosso prato preparado e degustando essa maravilha. Vamos lá? Então, pessoal, a nossa receita finalizada, nosso prato preparado. Agora, aquela melhor hora, a hora de degustarmos a nossa receita, que é uma maravilha para aquela ceia maravilhosa de Natal, de Ano Novo. Ó, castanha, bacon, cenoura, ovos, uva passas. Agora é a hora de degustarmos a nossa receita. Vamos lá? Que maravilha! E bom apetite! Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Essa farofa com nozes é divina. É uma maravilha! Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Mas antes de terminarmos, dê o seu like nos nossos vídeos, curta os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos. E você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações, nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter, porque vocês estarão nos ajudando muito. Ok? Muito obrigado! Feliz Natal! Um próspero ano novo a você e a sua família! Ok? Um abraço! Até mais! Tchau! Tchau!